Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui com uma fangame de FNAF o tanto quanto diferente. Eu vi meu queridinho sapim mágico, sapim louco, vulgo Mr. Guinness, jogando isso aqui chamado Purple Man's Fan House. Não sei do que se trata, mas é coisa de FNAF, porque Purple Man, homem, né? Você já sabe o que vai acontecer, homem por trás do ruim, né? Que aterrorizou nós desde 2014, tá aqui de novo nessa coisa louca, que nós vamos ver o que é. Bom, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo, vamos dar uma olhada Purple Man's Fan House. 3, 2, 1, foi! Já deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. E também, ó, já deixa aí, ó, um comentário, outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Mas, principalmente, já deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. E vamos ver qual que é desse negócio aqui, New Game. Eita! Ah, mó história! Ih, rapaz. Ah, e é uma fanguimi toda desenhadinha. Ah, bem, os meninos estão no Harry's. A Elizabeth está dormindo e deve se sentir melhor. Ah, ela definitivamente vai. Ah, só porque ela precisa que a febre baixe um pouco, ela precisa de dormir um pouco. Ah, tá. E o Just, você e o... Eu não entendi nada. Tumpe. Barulhos de Fredico andando. Hum. Elizabeth, docinho, você está acordada? Não sei. Medo. Homem por trás do ruim. Eu sou a filha do homem por trás do... Ih, lanha. Ah, ok. Parece um... Um doom. Meio que um... Como é que chama? O... O que é isso? What the hell are you? Que tipo de coelho brabo é usted? What the hell is you, mano? O que é você? Socorro. Ele está atrás de mim. Ei, eu estou desvia dele. O que é... Ah! Ok. Ok. Não entendi. Entendi. Não entendi. Ok. É FNAF. O coelho ruim atrás. Caraca. Já tem um coelho brabo atrás de nós, mano. Sai daqui. Ah, não é possível. Ah, vai ser... Mas tem que ser mesmo um sacripan... Opa. Estou indo para outras áreas aqui, hein? Eu não tenho como defender? É só lanterna mesmo? Esse coelho... Caramba, brota um coelhão bizarraço na minha cara, velho. Eu não tenho nem o que fazer. Ah! Ah, vai ser esse tipo de jogo. Beleza. Tá bom, vai. É tudo aleatório para a sominha? Tá. Ai! Mas que filha da... Estou ficando pistola. Estou ficando pito. Tá, ele está atrás de mim. Filha da mãe de coelho. Coelho que não larga o osso. Não larga. Mas ele é ruim. Ele é brabo. Ele é atacado. Só sai correndo. Não é para cá. Tem que achar a porta azul. Mas tem um coelho atrás de mim. Tem que fazer. Não pode parar. Oh, Jesus Cristo. Estou vendo... É esse tipo de jogo. O coelho ruim vem e persegue nós. Simplesmente é isso. Para variar a coelho por trás do ruim, né? Como sempre. Como sempre. Um minuto sem descanso. Cadê a droga da porta azul, filha da mãe? Cadê a porta azul, desgrita? Oh, parga, mediu-se. Eu estou errando todos os caminhos. Não estou... Eu já acho que eu já devia ter achado isso aí faz tempo. Ai, que raiva desse coelho respirando no meu cangote, velho. Que coisa chata, velho. Eu acho que estava ali para trás. E eu fiz merda. Ai, mas que coelho exportável, viu? Oh, coelho exportável, mano. Oh, coelho chato da desgreta. E fica respirando, tá? Oh, alguém traz um respirador para os caras aqui, mano. O bicho aqui está com o Choringa vírus aqui. É para cá? Eu não lembro. Eu lembro que eu já vi essa porta uma vez. Olha o que eu achei. Achei a vermelha. Está bom também. Não está ruim, não. Achei uma outra chave, sem querer. E aí? Fiquei correndo que não, louco. E aí? Do jeito que você saiu do porão, você viu uma luz. Mas não é a luz da sua salvação? É a luz da pizzaria. Com o cheiro, né, de corpos putrefatos. E um pouco de gasolina. Talvez você pode zoar o sistema e botar fogo em tudo? Ih, rapaz, vamos lá. Vamos botar fogo em tudo. Acha a gasolina. Gostei. Minha... A galinha! Meu Deus, a chica gigantesca. Meu Deus do céu, a galinácea. Agora vai ser a galinha respirando no meu ouvido, é isso? Meu Deus, olha esses minigames aqui. Parece esse CP o bagulho. Se ela for mais rápida que eu, ele lascou. Se ela for mais rápida que eu, ele lascou muito. Nossa, você é louco. Olha essas coisas. Estou perdidaço agora. Tem que achar gasolina no bagulho. Então eu podia ter ido para outro caminho, se eu fosse para o caminho azul? Ah, não é impossível. Quase, eu acho que eu fui de emburrido. Quase, quase, quase. Tá, pelo menos eu vou achar uma chave. Chave Nilce. Meu Deus do céu, Berg! Eu estou no puro corre bag aqui. Meu Deus do céu, do céu. Escaparar, meu. E eu estou perdido. Eu tenho que achar gasolina. Podia achar no posto Ipiranga, né? Normalmente tem gasolina. Nossa, vai ficar essa coisa insuportável agora. Essa galinha do inferno cheirando aqui o cangote, né? Disgreta. Mano, como é onde eu vou? Não, não posso ir pra lá, não. Tô vindo pra cá. Não, não tem a porta ali. A gasolina! Ai, não! Ai, a placa me prendeu. A placa me prendeu. Filha do mamãe. Olá, galinha. Olá, tica louca. Tica louca. Tica louca. Acalme-se. Acalme-se. Acalme-se, tica louca. Acalme-se. Acalme-se. Olé. Acalme-se, olé. Tá, a gasolina tá aqui, eu acho. Isso mesmo. Oi, 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 oi. Ah, acho o sistema de água. Tá, agora eu tenho a chave de lá. Agora eu só não sei onde é. Gostei que eu tô carregando lanterna, chave e um galão de gasolina na mão. Tá suave, bro. Tá suaveira. Vambora. Vambora. Bacana. A chave vermelha. Agora onde é o sistema de água? Isso aqui? Agora vaza. Vambora, molecada. Vambora. Queimei a galinácea e os amigos ruins dela. Queimei tudo. Botei tudo no fogo. I hope you die in a fire. Que isso? Flash boni. Tudo que você quiser pra proteger do seu quê do caramba. Olha, eu posso entrar aqui? E aqui eu tô preso? Exatamente. Socorro, Berg. Ah, vai vir bicho. Coisa ruim, né? Ihhh. Tô vendo as patas. Pata de coelho, ó. Pata de coelho ruim. Ou pata de homem ruim também, pode ser, né? Vai com o homem do pé grande aí. Não sei. Hum. Vai dar bosta, não vai? Tô prevendo. Vai dar uma merda. Hum. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Hum. Já tô até prevendo que a bosta vai vir, viu? Sei lá. Tô em outro lugar. Vai vir um bicho. Se já não tiver, né? Hum. Ela come tudo que se move. Ela não se importa. É a galinha braba. Galinha ruim. Mas deve ter outra coisa aí, né? Sei lá. Hum. Onde nós vamos? Desse caramba. Tá. E aí, man? 15 mil anos de... Ah. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto quando eu pego o caminho todo errado. Todo errado. Todo errado. Eita, tem um Fred. Ele teleporta... Ahn? E uma dimensão Com parede feita de corpos O que é isso aqui? Ih Eu acho que deu ruim, hein? Parece que você chegou em algo novo Algo não construído por seu pai Mas parece Esse lugar parece estranho Ih, deu bosta Ô, pessoas, eu vou encerrar por aqui Que o bagulho tá louco, o bagulho tá insano E... É tenso? Você pensa que não? Ficar desviando os bichos? Pelo amor de Deus Mas, pessoas, já deixa o gostei e se inscreve no canal Ativa o sino pra vocês não perder a próxima parte De Purple Man's Funhouse Gostei do jogo? Vamos ver até onde isso vai Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre Já deixa o gostei e se inscreve no canal, ativa o sino E manda nos comentários outras coisas loucas Que vocês gostariam de ver aqui no canal Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre Eu despeço de vocês e até a próxima E aí E aí E aí E aí